Aí, Zé Desmarrão, o negócio é o seguinte, deixa eu te dar uma ideia. Tu que é mais chegado no Karate Kid, por que que tu não dá ideia nele? Pra ele abrir o olho, que essa história dele tem empuxado. Tu sabe quem, né? Ele te contou, né? Pois é, velho, ele tá assim, muito na boa, achando que tá tudo bem, mas tu sabe que essa história vai acabar mal. Tu acha que eu não disse? Agora ele cismou que sabe como resolver tudo. Ligou pra ela e saiu. Falou que só voltava depois que tivesse com tudo resolvido na vida. Tu demorou. Você não é toda a minha vida decepcionado demais em saber disso? O lugar é péssimo, você tem muito a aprender sobre encontros clandestinos. Decidi o que vai fazer? Se era pra isso, bastava telefonar. Pra você pode parecer muito simples largar um casamento de tantos anos, porém... Não dá mais pra você ficar com ele, Bárbara? O Orestes fez uma vasectomia. Vai fazer graça pra cima da sua vovozinha torta, tá bem? É sério. O filho é meu, não tem como enganar. É meu. Só tem um jeito agora. Deixa o Orestes e fica comigo. Essa história de vasectomia tá mal contada. De onde é que você tirou isso? Ele mesmo me disse ontem à noite. Também preferia que fosse mentira. Orestes teria me contado, eu sou mulher dele, eu ia saber, Tato. Disse que foi uma operação de hérnia, lembra? Estavam em cidades diferentes. Ele fez uma operação aqui no Rio. Disse que não era nada sério, nada grave. Não, não. Essas cirurgias, às vezes, dão alguma coisa errada. A porcentagem é mínima. E sempre num prazo inferior que ele fez. Fiz minha pesquisa. Não tem por onde dizer que a criança é dele. Isso é o fato. A gente tem que pensar daí de antes. Bárbara, desde que você me falou, fizziu promessas. Todo dia de manhã, quando eu corro. Deus, me tira dessa, só dessa. Quando eu chegar na academia, faz a Bárbara estar lá dizendo que isso foi um alarme falso. Só dessa vez, eu juro que eu nunca mais vacilo. Até banho de camisinha eu tomo. Não rolou. Agora é encarar o real. Largar um casamento de tantos anos? Tu já tinha pedido o divórcio. E se fosse só pra dar um sustinho nele? Era. Se fosse, deixou de ser. Ou é mais fácil encarar. Olha, meu amor, não fica muito nervoso, mas é que eu tive um casinho com outro homem. Na boa. E só tem essa pequena gravidez. Mas tu mesmo queria um filho de novo, né? Um nenê? Tá, tá, tá. Eu largo o restos e daí? A gente fica junto. Percebeu que resumiu numa linha o que o cinema demora duas horas pra mostrar? Por que será que eles trabalham tanto nesse tipo de tema, hein? Que tipo, que tipo de vida você acha que a gente pode ter? Não tenho ideia, mas não tem outro jeito. Sempre tem. Pra uma mulher da minha idade, gravidez é considerada de altíssimo risco. Nem termina. Nem admite que pensou. E vai fazer o quê? Arranjar uma bolsa de estudos numa universidade americana como lutador. Talvez a gente consiga um quartinho no dormitório. Eu fico cozinhando esperando você voltar. Você tem ideia de quanto custa esse vestido aqui? É um filho, Bárbara. Não pense em fazer bobagem ou então eu acabo perdendo medo. Eu não tenho nada pra perder pro Orestes. Posso até levar um tiro, mas tu perde tudo. Bárbara. Bárbara. Eu te amo. Tchau. 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 Tchau.